O que é o Joey, Pete? Já disse, pergunta para a Townie. Mas ainda é Cissy para mim. Pete, você matou um CSI. Eu sugiro que você aproveite sua última chance e fale comigo agora. Você já me pegou por matar o velho dela. Por que eu te ajudaria? Porque o garoto vai ser morto, a não ser que você me ajude. Isso vai partir o coração da Cissy, não é? E não é esse seu interesse real, Pete? Nós já processamos o envelope com o dinheiro do Ken Timons, das artes marciais. O dinheiro não ajudou. Mas o envelope, sim. Tradução, por favor. É uma conta. Uma conta por aulas de karatê? Esse envelope de pagamento não veio do Pete Keller. Não, veio de dentro do dojo. O que mostra que Timons e Keller são parceiros. Que bom que ele nunca limpa a dispensa. Olha pra isso. É lama? Vamos ver o que mais tem aqui. Ele vai levar o Joey pra algum lugar onde já esteve, um lugar remoto. Tenho um tipo de seiva. Vou levar pra análise. Tá. Eu estou com o celular. Fico achando que o Speedo vai entrar. Não vai. Só me dá a amostra, vai? Achei alguma coisa. Óxido hidroxiforbol da árvore mentinil. Só é encontrado em Hells Bay. Onde o mar encontra as clareiras. Tubarões e crocodilos, cara esperto. Esperto? Por quê? Horatio, é. Tá com ele em Hells Bay. Ele não consegue matar o garoto, Eric. Vai deixar os tubarões fazerem. Só tem um jeito. Me encontra lá. Onde o mar encontra as clareiras. Joey, fica aí, filho. Estou indo buscar você. Tô com medo. Aguenta a fia aí, Joey. Não entra aí. Fica aí, garoto. Onde você vai? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.